Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é terça-feira, dia 19 de novembro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Governo de Mato Grosso do Sul e ministra discutem investimentos em andamento e obras federais aqui no Estado. Em fórum entre Brasil e Indonésia, a empresa confirma a construção de fábrica de celulose em água clara. O Departamento de Trânsito faz a remoção de veículos abandonados nas ruas da cidade. Cinco postos de Três Lagoas terão programa de controle de tabagismo. E saiba quando começar a montar a árvore de Natal. E uma dupla de Três Lagoas vai representar Mato Grosso do Sul em torneio nacional. Ações sobre a equidade racial na saúde acontecem nesta terça-feira. Vamos agora com os destaques da nossa equipe? Eu começo com o destaque do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar de vandalismo com a decoração natalina, Ana. E também carreta pega-fogo na BR-158, além de outros casos do setor policial. Tudo no RCN Notícias, Ana. Combinado, Alfredo. Quem chega agora com o seu destaque é o Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias desta terça-feira. Depois do fato lamentável envolvendo alunos da rede estadual de ensino, Conselho Tutelar e Ministério Público foram acionados. Daqui a pouco eu explico em detalhes. Agora são seis horas e trinta e dois minutos. Seis e trinta e dois. Vamos conferir agora a previsão do tempo? Vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão para esta terça-feira é de céu com variação de nebulosidade, sem probabilidade de chuva, na região leste de Mato Grosso do Sul. Entre as lagoas, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima poderá chegar a 34. Em Paranaíba, a mínima é de 21 graus e a temperatura máxima de 32. A parecida do tabuado registra a temperatura mínima de 22 e máxima de 33 graus. Inocência tem mínima de 22 e a máxima de 33. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 22 e a máxima deverá ser de 37 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de terça-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também você que está ligadinho aqui no RCN Notícias, desta manhã de terça-feira, já véspera de feriado, hein? De novo, né? É, semana passada a gente já falou isso. Nem saiu do feriado, nem entrou no feriado, né? Eita, novembro, hein? Vamos ver como é que vai ser o ano que vem, né? Dizem bastante aí. Bom, 26 graus e a temperatura nesse momento aqui em Três Lagoas e a umidade relativa do ar está bem alta, Ana. 82% é bastante, né? Mas eu acho que se explica justamente por isso. Vou abrir a janela aqui para o céu de Três Lagoas. E um céu bastante nublado, Ana. Tem chuva por aí? Olha, Antônio Luiz, a terça-feira, véspera de feriado do dia da consciência negra, começou com o céu parcialmente clara. A temperatura pode chegar aos 37 graus no decorrer do dia. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, há possibilidade de pancadas de chuva de fraca moderada durante o período da tarde. A capital, Campo Grande, registra agora pela manhã 24 graus, mas ao longo do dia os termômetros em Campo Grande vão chegar aos 31 graus. Para a região sul do estado, as máximas previstas para esta terça-feira são de 31 graus em Ponta Porã e 34 graus em Dourados. Para a região pantaneira, as máximas do dia são de 33 graus em Porto Murtinho e 32 graus em Corumbá. Outras máximas para hoje são de 37 graus em Iviema e Nova Andradina, 36 graus aqui em Três Lagoas e Água Clara, na Virei, 34 graus. Paranaíba, 31 graus a máxima para hoje, então poderemos ter pancadas de chuva nesta terça-feira, segundo o Sentec, né? Existe a possibilidade aí de pancadas de chuvas isoladas, de moderada a fraca, e existe sim, então, possibilidade de chover, né? Aqui em Três Lagoas o dia amanheceu assim nublado, sol querendo despontar, mas com bastante nuvem. Mas está calor, já começou quente e vai esquentar ainda mais, viu, gente? Pode se preparar que hoje os termômetros vão subir ao longo do dia, será uma terça-feira de calor aqui em Três Lagoas e em todo o Mato Grosso do Sul. Agora são 6 horas e 36 minutos, 6 e 36. Muito bom dia, muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Você fique à vontade para interagir com a gente. Tem o Facebook do JP News, o Facebook da Couture e da TVC, tem o nosso WhatsApp também, anota aí. É o 999840163, 999840163. Fique à vontade para mandar o seu bom dia, para comentar os assuntos que estamos abordando. Agora são 6 horas e 36 minutos, vamos ao vivo com o Alfredo Neto. É hora da gente trazer as primeiras informações do setor policial. A gente já começa falando de uma carreta que pegou fogo. Uma carreta pegou fogo aqui na BR-158. O repórter Alfredo Neto tem uns detalhes para a gente. Oi, Alfredo, bom dia para você. Conta para a gente como foi essa ocorrência. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos. Ana, o incêndio ocorreu na parte traseira dessa carreta, danificando totalmente o veículo. Foi na BR-158, entre o trecho de Três Lagoas e Selvíria. O motorista desse caminhão fazia o trajeto Três Lagoas-Selvíria, ia até uma fazenda onde faria a entrega de esterco e essa carreta estaria carregada com aproximadamente 36 mil quilos desse material. Numa descida, esse motorista percebeu que dois pneus da carreta teriam estourado e rapidamente começaram a fumaciar. Assim que ele estacionou a carreta para averiguar o que tinha acontecido, o fogo tomou conta do veículo. Rapidamente, ele desengatou o cavalo mecânico da carreta para evitar que o dano fosse maior e, infelizmente, o fogo consumiu todo o caminhão. O corpo de bombeiros foi chamado até o local. Brigadista da Eldorado Celulose deram apoio no combate às chamas, mas, infelizmente, o caminhão ficou totalmente destruído. Devido à carga, Ana, ser inflamável, ser material em decomposição e extremamente seco, foi complicado para conseguir conter as chamas e extinguir o fogo que tomaram conta dessa carreta. Alguns caminhões, principalmente que têm um excesso de peso, Ana, acabam sofrendo bastante com esses casos de incêndio, como noticiamos constantemente aqui no RCN Notícias, por conta dos incêndios, devido ao superaquecimento, onde as pastilhas de freio acabam colando nos tambores e acabam superaquecendo e incendiando o veículo. Infelizmente, casos como esse são rotineiros na nossa região. Essa carreta teria saído do interior paulista, faria uma entrega aqui em Três Lagoas, onde acabou tendo essa pane mecânica e sendo destruída pelo fogo. Agora, a Polícia Civil vai investigar o caso, porque a Polícia Rodoviária foi até o local, aonde acompanhou o trabalho do Corpo de Bombeiros e, posteriormente, registrou a ocorrência na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, Ana. Pois é, exatamente, Alfredo. Constantemente a gente tem noticiado casos assim, é algo para as empresas, os motoristas, ficarem atentos. 6h39min, Alfredo, mas a gente fala agora de ato de vandalismo. E, infelizmente, a decoração natalina feita aqui em Três Lagoas já tem sido alvo de vandalismo, já está sendo destruída, Alfredo? Infelizmente, Ana. Estamos aqui em frente à cidade no Natal, na Esplanada da Nóbia, onde é um ponto turístico para as famílias visitarem. E isso chama atenção por conta das pessoas que estão deteriorando essa decoração natalina. A Praça Ramestepte e a Circular da Lagoa são os principais alvos dos criminosos. A Prefeitura de Três Lagoas registrou o boletim de ocorrência e informou por meio de nota que esses pontos estão sendo alvos de vandalismos. A Praça Senador Ramestepte e a Lagoa Maior acabaram aí tendo grande prejuízo com os piscapiscas que foram arrancados dos pontos aonde estão instalados aqui na Praça Senador Ramestepte. Aquelas bolas luminosas e extensões a qual faz a alimentação desses piscas-piscas acabaram sendo arrancadas. E na Lagoa, Ana, os piscas-piscas que estão instalados nesses coqueiros acabaram sendo arrancados por vândalos que acabaram não tendo aí esse espírito natalino e aproveitam o momento ali de não estar sendo vigiados para poder arrancar essa decoração natalina. Para a venda não é. Simplesmente pelo prazer de destruir o bem público, Ana. Decoração natalina essa que foi um investimento público de 3 milhões e 700 reais para poder fomentar o comércio nessa época do ano a qual é a época que maior tem venda e também para poder atrair turistas para Três Lagoas e também trazer aí um pouco de entretenimento para as famílias traslagoenses. Já que durante essa época muitos trabalhadores vêem um motivo simplesmente para vir passear na área central ouvir, conhecer a área central, trazer as crianças para poder se divertir, ver a iluminação natalina. Infelizmente, a gente vê que essa decoração natalina está sendo destruída por vândalos. A Prefeitura pediu para que aqueles que vejam situações como essa, guarde as características dos suspeitos, ligue no telefone 90 da Polícia Militar, repasse as informações para que essas pessoas sejam responsabilizadas pelos atos cometidos. É lamentável, né, Alfredo? A gente tem falado muito sobre esses atos de vandalismo, agora a Prefeitura também precisa investir em equipes de segurança, né? Já que se investiu um valor tão alto, R$ 3,7 milhões, o ideal é que se tenha pessoas para poder cuidar, porque infelizmente a gente sabe que não é certo, não é o correto, mas os vândalos estão aí, amolecada, não tem o que fazer, vão lá e acaba, puxam um fio daqui, um fio dali, então por isso que é preciso ter equipes, né? Já que decorou toda a cidade, que a gente tem visto aí muitas pessoas relatando, ficou muito bonita a decoração natalina, mas aí tem que colocar pessoas para cuidar, porque senão vai ser isso. E infelizmente, essas pessoas que não têm o que fazer, vão lá, puxam, e é lamentável, né? E aí a gente questiona também, essas câmaras de monitoramento que foram instaladas na cidade, né? Essas câmaras não estão funcionando para poder coibir? E justamente a prefeitura informou que estariam instalando essas câmaras para inibir ações como essa, como essa, né? Atos de vandalismo nas praças, infelizmente, os vândalos vão, destrói o patrimônio público, quebram os brinquedos, vários investimentos foram feitos, construção de várias praças em bairros da cidade, e por isso a prefeitura justificou que estariam instalando 210 câmaras espalhadas em diversos pontos da cidade, justamente para inibir ações como essas, né? O secretário de administração alega que não é possível manter vigilantes 24 horas em todos os pontos, por isso que se investiu na instalação dessas câmaras de monitoramento. E essas câmaras vão funcionar quando? Aí tem que, pelo menos nesse período aí, manter equipes, né? Contratar uma empresa para cuidar desse investimento que foi feito para poder preservar essa decoração natalina, pelo menos nesse período que vai até o início de janeiro, né, Alfredo? É, vai até o início de janeiro. A Polícia Militar reforçou o quadro de policiais para poder tentar suprir a necessidade dessa época natalina que demanda uma alta ocorrência de furtos e roubos, então foi necessário esse reforço no patrulhamento, mas mesmo assim é humanamente impossível se não tiver um apoio privado por fora. Já que muitas dessas ocorrências, Ana, acabam acontecendo no final da noite, no final da tarde, aquele período de movimentação de jovens. Ou quando estão saindo da escola, ou quando simplesmente estão dando o rolezinho, vão para as lanchonetes, vão tomar o sorvete, vão se reunir em algum ponto da cidade, retornando para casa, aproveita o baixo movimento para poder cometer esses atos. E nesse momento é necessário esse reforço por conta das demandas que a Polícia também tem, a Polícia Militar. Já que é nesse final de tarde que os acidentes de trânsito e agressões acabam chamando a atenção da Polícia para poder reforçar o quadro de atendimento. E no final da noite, os casos de violência doméstica e furto, a qual requer aí uma certa atenção da Polícia Militar. Já que, por vezes, já noticiamos aqui de cinco viaturas da Polícia Militar, cinco equipes policiais, estarem atendendo ocorrências, estarem na DEPAC, empenhadas por conta de casos como violência doméstica e também por conta de furtos, aonde uma equipe policial na DEPAC ali acaba levando 40 minutos para fazer um boletim de ocorrência para poder entregar o suspeito, o investigado, a vítima, o boletim feito pela Polícia Militar para poder voltar para a rua. Requer aí uma certa demanda, requer um planejamento e requer também esse reforço, nem que seja por meio de força privada para poder auxiliar, porque senão, Ana, infelizmente esses vândalos vão destruir tudo, porque a maioria não estão nem um pouco preocupada com o prejuízo que estão dando, Ana. Exatamente. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Eu quero agradecer, inclusive, a audiência dos nossos internautas interagindo com a gente, né? A Margarete Lopes diz, olha, bom dia, Ana, Alfredo, os vândalos têm o prazer de destruir. Três Lagos precisa mais de segurança e colocar segurança para cuidar, porque é isso aí, né, Ana? Investiu-se um valor altíssimo nessa decoração natalina. A Renata Cristina diz, infelizmente, as câmaras só estão servindo para aplicar multa nos condutores de veículo. Renata, só fazendo aqui uma informação, uma correção que, na verdade, essas câmaras não têm nada a ver com os radares, tá? Essas câmaras são aquelas dos postes azuis que estão aí na cidade. Vários pontos foram instalados, essas câmaras, para monitorar a cidade, né? A prefeitura vai fazer uma parceria com a Polícia Militar. A Polícia Militar vai ficar responsável aí, junto com uma empresa que foi contratada, para monitorar, para cuidar dessas câmaras. Essas câmaras começaram a ser instaladas no início do ano, já era para estar funcionando. Não sei se estão funcionando ainda. O fato é que o vandalismo está aí, né? Todos os dias, praticamente, a gente traz aqui uma notícia como esta, uma ocorrência de locais públicos sendo depedrados, né? Praças, esses campos, vestiários que foram construídos recentemente nos bairros da cidade, sendo alvo de vândalos, de vandalismo. Agora, essa decoração natalina que foi feita também sendo destruídas. E aí, por isso que a gente tem cobrado, né? Essas câmaras foram instaladas, estão funcionando, né? Justamente pra isso, porque a Prefeitura alega que não tem condições de manter um vigilante em todos esses pontos 24 horas. Alega que o valor ficaria muito alto. Por isso que se instalou essas câmaras, aí se investiu um valor alto, 210 câmaras, mas até agora não está dando resultado, né? E é por isso que a gente tem que cobrar aqui, vamos, inclusive, entrar em contato com a Prefeitura pra saber como que está o funcionamento dessas câmaras que foram instaladas na cidade. Agora, em relação aos radares, é uma outra questão. Os radares foram instalados aí em nove pontos da cidade. Os radares são relativos ao trânsito, tá? Para coibir excesso de velocidade. As pessoas que passarem acima aí do limite de velocidade, estipulado nesses pontos, as pessoas correm risco de serem mutadas, serão mutadas, né? Tem ali o limite permitido. Então, os radares são uma coisa e as câmaras são outras, tá? Obrigada pela tua participação. Quero agradecer aqui também o Marcel Capiramedi. Ele diz, olha, que bom, né? O dezembro chegando, o Natal, e a alegria no Natal começa depois que recebemos o 13º, né? Obrigada, viu, Marcel, pela audiência. Quero agradecer aqui as pessoas interagindo com a gente. O Rodrigo José Ferreira está lá em Brasilândia acompanhando o RCN Notícias. Obrigada, viu, Rodrigo, pela sintonia. A Rosana Magalhães também. O Sabino também na sintonia. A Renata Cristina. O Ari Costa, obrigada, viu? O Ari pela audiência. O Michel Souza. A Irene Silva Ramos também na audiência. A Inês Moraes. A Vanessa Guiar também na sintonia. Obrigada, viu, Vanessa, pela audiência. A Margarete Lopes. A Yara Brandão também na sintonia, né, Yara? O pessoal destruindo tudo complicado. Tenente Cândido também na audiência. Obrigada, viu, Tenente? Um ótimo dia pra você e pra toda a equipe aí do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros. A Maria Teodoro também na audiência. O José Cleonildo na sintonia. Ele diz bom dia, Ana. Equipe, feliz terça-feira a todos. Mas é lamentável, né, que os vândalos não sejam penalizados por tais prejuízos. Complicado, né, José? Obrigada, viu, pela audiência. O Cícero Flamenguista também na sintonia. Muito obrigada, Cícero. A Isabel Cristina também. Ela diz bom dia, Ana, equipe. Essas câmaras que instalaram aqui na Praça da Rodoviária não estão funcionando, não. Acho que não, porque senão a praça não estaria sendo... A praça estaria sendo vigiada. Essa praça aí da Rodoviária, do Terminal Rodoviário, também problemática, né, Isabel? Muito vandalismo, criminalidade. Instalaram lá também, mas não está resolvendo por enquanto. Acho que não está funcionando, não, viu, Isabel? O Adailton Barbosa também na sintonia. Ele diz bom dia, RCN. Olha, a decoração ficou muito bonita, mas deixaram a fonte sem nada. O Reinaldi Duarte também na audiência. Obrigada pela sintonia. A Selma Carneiro também. Ela diz bom dia. Tantos acidentes como mortes, crimes em nossa cidade. É merecida essa decoração natalina, né? Mas os vândalos sempre aprontam. A Lúcia Rosa também na audiência. A Marcia Duarte. Muito obrigada, gente, a todos vocês. Fiquem à vontade para interagir com a gente. Pode mandar o teu bom dia. Pode comentar os assuntos que estamos abordando. Facebook do JP News. Facebook da Cultura e da TVC. O nosso WhatsApp é o 99984-0163. Seis horas e cinquenta minutos. E já que estamos falando em Natal, gente, nesta época do Natal, as lojas ficam mais cheias. A expectativa da população é de encontrar os melhores preços para a decoração natalina. E aqui em Três Lagoas, os moradores já começaram a se preparar. E você, já comprou a sua árvore de Natal? Vamos acompanhar na reportagem da Letícia Guimarães. Um dos itens que mais abrilhantam o Natal é a árvore, repleta de significados e tradições religiosas. Com valores e tamanhos dos mais variados, é possível encontrar uma árvore de apenas R$ 9,90, até as com 3 metros de altura por R$ 1.800. Guilhermo Carrillo é gerente de uma loja de utilidades e destaca a grande movimentação do comércio neste período do ano. O movimento está indo muito bem desde o dia 4 de novembro, quando começamos as promoções do nosso encarte. Começamos todas as ofertas de Natal até o dia 31 de novembro. Questões de R$ 2,99, temos bolinha R$ 9,99, temos variedade de preços. E quando montar a árvore? A Igreja Católica propõe que a decoração seja realizada 40 dias antes do Natal, para que represente a espera da chegada do Menino Jesus. Michele Freitas é membro da renovação carismática de Três Lagoas e enfatiza sobre as tradições e simbolismos do Natal. Bíblicamente falando, o tempo da montagem dela é no primeiro domingo do Advento, que o Advento é o tempo de espera, que Nossa Senhora estaria esperando Jesus, o Menino Jesus, que é o Messias. Então, é esse tempo de espera. A confecção da árvore começa no primeiro domingo, o que se somando aí os dias, dá esses 40 dias que o pessoal fala que é a tradição da montagem. principalmente famílias cristãs, o pessoal que é católico, no meu caso, a gente que serve na igreja, a gente vê essa tradição que vai passando de geração em geração. Então, se você nutre isso nos filhos, no seio da família, com certeza, essa tradição vai seguir adiante. Lógico que os tempos são outros, o mundo hoje é outro, é muita informação, a era da internet. A gente vê que se levou um pouco mais para o lado comercial, a questão de luzes, de confecção, de presente, né? Mas o sentido mesmo é um tempo de espera e que as pessoas, sim, trazem essa tradição de esperar, né? De reviver esse tempo que é a vinda do Messias. E para compor a árvore de Natal, vários objetos são inseridos. Cada um tem seu significado. Os três reis magos, que, na realidade, eles eram sábios, né? Que percorreram todo o Oriente, o Ocidente, do Ocidente e do Oriente, seguindo, né? Uma visão da estrela, por isso a estrela no topo da árvore de Natal, né? Que eles seguiam, porque eles queriam ver a chegada do Messias e adorá-lo. E os presentes em volta da árvore simboliza os presentes que os magos deram, né? Que foi incenso, ouro e mirra. A questão dos laçozinhos que a gente coloca, que são os laços familiares, o sino, porque vários sinos se tocaram em algumas sinagogas na época, né? Então, simbolizando tudo isso. Por isso, os reis magos têm essa forte ligação com os presentes em volta da árvore de Natal. A inauguração das luzes natalinas em Três Lagoas foi no dia 14 de novembro em vários pontos da cidade. E os moradores já vêm se preparando para decorar as próprias residências. A empresária, Silvia Maia, garante que não vai ficar sem árvore de Natal em 2024. Estou começando agora, estou nos preparativos, por isso eu vim, para estar conferindo, que tem bastante coisa, está tudo muito lindo, estou gostando. Vou levar tudo novo esse ano. Diferente de muita gente, a aposentada Yara Freitas começou a montar a árvore de Natal no mês de outubro. Ela conta que se trata de uma tradição familiar. Com meu pai, ele sempre fez a decoração, armava o presépio, armava a árvore, então ele sempre ensinou a gente a montar. Aí foi passando, aí eu comecei a montar. E já faz quanto tempo que você está fazendo a decoração? Desse ano? Um mês. E ainda não terminou, ainda falta muita coisa para fazer. A lareira, que ainda falta fazer a lareira, montar a lareira lá para pôr as meias das crianças. Então falta fazer muita mãe, muita coisa mesmo. Meu pai, eu gosto de fazer, me lembra ele, me lembra minha mãe e meus filhos, meus netos, agora tem uns netos, né? Então é isso, tudo motiva. e é Natal. Agora são seis horas e cinquenta e cinco minutos e fica bonito, né? As residências, a cidade, enfim, esse ar aí natalinho, vai chegando dezembro, se aproximando, período de festividades, né? De união, confraternização. Seis horas e cinquenta e cinco minutos, Antônio Luiz. A gente tem hoje, Totó, dois convites para o Café com Negócios também, né? Isso mesmo, Café com Negócios, que acontece dia vinte e um agora, no Papilão Buffet do Centro, com Mari Pazia e N Sena, com a intermediação do Márcio Viegas, né? E pode mandar aqui a palavra café para o nosso 3509-7500 ou ainda para o nosso WhatsApp também, né? Exatamente, Antônio Luiz, é o 999-840-163, 999-840-163, é o WhatsApp da Cultura e da TVC para você interagir com a gente, e você pode concorrer, então, esses dois ingressos para o evento Café com Negócios, viu, gente? É um evento muito bacana, empreendedores, empresários da cidade têm participado do Café com Negócios, se você quiser participar deste evento, basta você mandar a palavra café para o 999-840-163, no final do RCN Notícias, a gente vai fazer o sorteio, tá bom? 6 horas e 57 minutos, 6h57, a gente fala agora de veículos abandonados, o Departamento Municipal de Trânsito de Três Lagoas, com o apoio da Polícia Militar, iniciou uma força-tarefa para remover veículos abandonados das vias públicas aqui da cidade. A ação de remoção dos veículos abandonados nas ruas de Três Lagoas conta com o uso de um guincho adquirido pelo Departamento Municipal de Trânsito. Segundo o diretor do departamento, vários veículos já foram recolhidos, atendendo às reclamações dos moradores e de acordo com a legislação. Na sociedade chegava muita ouvidoria quanto a isso, e desses veículos a gente veio fazendo notificações na base que tínhamos da lei municipal. Porém, o Código de Trânsito trouxe uma novidade de 2022, ou 23, que passou a ter efeito, quanto a veículos sinistrados, que é acidentado e não tem alguém para poder ficar com ele, ou e, né, os veículos que estão em estado de abandono, que é aquele que por si ele não vai andar, ou ele está já abandonado, com vidro quebrado, sujo, está, pelo murcho, enfim, está com estado de abandono, né? Pela normativa federal, se ele está nessa característica, você já faz a retirada do veículo. Porém, a gente tem feito uma política de tentar fazer contato, fazer a busca pelos cadastros daquele veículo, se tiver identificação, tiver placa, para conseguir a retirada, né? Segundo o Departamento Municipal de Trânsito, o número de veículos velhos abandonados nas ruas da cidade é grande. Parte desses veículos já foram removidos, mas existem muitos veículos ainda abandonados nas vias públicas. O diretor do departamento orienta a população que denuncie e informe o departamento para que esses veículos sejam recolhidos ao pátio do Detran. A ouvidoria da prefeitura começou a receber uma demanda considerável de denúncias também, também pelo WhatsApp do departamento. A gente coloca isso numa fila para fazer um trabalho de, na verdade, tirar esses veículos, né? A equipe comentou que teve veículos que foram retirar, caiu rato de dentro do veículo, na hora que começou a puxar. Então, tem veículo que está há muito tempo parado, sem condição de rodagem e fica abandonado, de fato, na via pública. Além de contribuir para a segurança e limpeza da cidade, a ação busca conscientizar a comunidade sobre a importância de manter as vias públicas livres de obstruções e focos de doenças. Para colaborar com o recolhimento dos veículos, basta fazer uma ligação ou enviar um WhatsApp para a ouvidoria geral pelo número 67 992 13 6400. O cidadão também pode fazer a denúncia através do portal treslagoas.ouvidoria.publica.online de forma totalmente anônima. Agora são 6 horas e 59 minutos. 6 e 59. Olha, gente, a gente fala agora sobre investimentos aqui no Estado, porque com foco no crescimento de Mato Grosso do Sul e melhores condições de infraestrutura, o governador Eduardo Hida, ele discutiu ontem investimentos e obras federais que estão em andamento aqui em Mato Grosso do Sul com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebbit. A reunião ocorreu no gabinete do governo do Estado. Entre as obras de infraestrutura em pauta está o acesso a ponte sobre o rio Paraguai em Porto Murtinho, a nova alça essencial para viabilizar o projeto da rota biooceânica e assim encurtar o caminho de Mato Grosso do Sul para o Oceano Pacífico. A obra que já foi iniciada está sendo feita pelo governo federal e tem investimento de R$ 472 milhões. Lá será pavimentado um trecho de 13 quilômetros ligando a BR-267 até o local onde está sendo construída a ponte binacional entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta. Além da alça, está prevista a construção de um centro aduaneiro e um trabalho de terraplanagem para o acesso elevado à ponte. Também foi discutido o contorno rodoviário de Três Lagoas, assim como a restauração de estradas e rodovias federais dentro de Mato Grosso do Sul. Outro assunto debatido entre o governador e a ministra em destaque é a concessão das rodovias que fazem parte da rota da celulose que vão a leilão no próximo dia 6 de dezembro. Neste pacote estão trechos da BR-262 de Campo Grande a Três Lagoas e da BR-267 de Bataguaçu a Nova Alvorada do Sul que foram cedidos pela União ao Estado. O governador disse que foram concedidas as suas rodovias, a BR-262 e a BR-267 ao Estado para que elas sejam levadas ao leilão que, segundo ele, ele tem certeza que terá êxito. Além das obras e rodovias, também foi discutido parcerias importantes com o Estado como investimentos na saúde e educação como as obras do PAC. A Simone ainda citou o acordo histórico selado entre proprietários rurais, lideranças indígenas em Antônio João para colocar fim no conflito nesta região que se arrasta e há mais de 25 anos está aí então. O governador Eduardo Rides se reuniu ontem com a ministra do Planejamento, Simone Tevitt com o secretário Eduardo Rocha também para discutir esses investimentos aqui em Mato Grosso do Sul investimentos por parte do governo federal que tem investido em melhorias, em obras, rodovias, ponte, a rota bioceânica também no contorno rodoviário aqui de Três Lagoas bem como esse projeto da concessão da BR-262 e outras rodovias federais que foram repassadas para o governo do Estado. Sete horas e dois minutos, sete e dois. O Antônio Luiz tem um recadinho para a gente agora, né, Totó? Pois é, Ana. Cuidar do meio ambiente é praticar o 5R. Você conhece? Reduza, diminua o lixo que você produz. Reutilize, aumente a vida do produto utilizado e ele em outra função. Recicle, reciclar é reduzir o consumo de matérias-primas e reinvestir no meio ambiente. Recuse empresas ou produtos que agridem o meio ambiente e repense no seu consumo, nas suas ações, nas suas práticas sustentáveis. Dia 22 de novembro é o Dia Nacional da Reciclagem de Lixo e do Reciclador. Oferecimento SaneSul, excelência em saneamento para Mato Grosso do Sul e uma iniciativa do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Ana? Sete horas e três minutos. Sete e três. Vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. E... Transformando o seu sonho da casa própria em realidade. Madeforros, valorizando o seu ambiente. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. Ciclobe Metalcredi, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. O Natal está chegando e a promoção Família Tudo do Grupo RCN não podia ficar de fora da melhor época do ano. Para fechar com chave de ouro, nesse Natal tem um quadriciclo de presente para você. Para participar, você já sabe. Compre nas empresas parceiras. Alternativa Náutica. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Família é tudo mais. Mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp 984424443, rua Irmã Rosita 59, Vila Aro, ao lado da Made Minas. Madeforro, valorizando seu ambiente. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. Há mais de uma década, no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços. Soluções inteligentes para condomínios e empresas. Já pensou em controlar os equipamentos de climatização de sua empresa com eficiência e transparência em apenas alguns cliques? A Ruiz Climatização tem a solução que você precisa. Implantação, operação e gerenciamento através de um sistema moderno. Você previne gastos, além de proporcionar a melhoria da saúde, qualidade e bem-estar de seus colaboradores e clientes. Com técnicos altamente capacitados, a Ruiz também faz serviços como higienização e manutenções preventivas e corretivas. Com atendimentos emergenciais em até 72 horas. Agende uma reunião pelo WhatsApp 13 9 97 90 18 27. Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas. Com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região. Com 25 anos de história, a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil. Todos os nossos empreendimentos têm como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias. O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG. RCN Notícias Agora, às 7 horas e 8 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias. Você quer investir com segurança e ótima rentabilidade? Então, você tem que conhecer o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metal Crédito. O RDC é um produto de investimento em renda fixa que é exclusivo das cooperativas e possui prazo de vencimento pré-estabelecido. É, inclusive, rentabilizado diariamente. No Cicobi Metal Crédito, você pode ter retornos de até 115% do CDI. É a rentabilidade dos seus investimentos sendo a maior do mercado. Então, entre em contato agora mesmo com o Cicobi pelo 6735-210-789 ou faça uma visita na agência que fica ali na rua Munir Tomé 764 para saber mais. Cicobi Metal Crédito é mais que uma escolha financeira. Ana? 7 horas e 9 minutos agora. 7 e 9. A gente fala agora de uma briga generalizada que aconteceu aqui em Três Lagoas envolvendo alunos da escola estadual, gente. Depois dessa briga generalizada envolvendo alunos da rede estadual de ensino, o Conselho Tutelar e o Ministério Público foram acionados. O repórter Israel Espíndola tem as informações. Um episódio lamentável envolvendo alunos da rede pública de ensino que está sendo investigado se há envolvimento de outros alunos aqui em Três Lagoas. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com a Marisete Bazé, ela que é coordenadora regional da Secretaria de Estado de Educação. Bazé, já sabe quem são esses alunos envolvidos? Sim, os diretores já estão levantando todos esses alunos. Inclusive, já foi encaminhado para o Conselho Tutelar, para as providências, porque, olha, me surpreendi, né? Eu estava viajando e fiquei sabendo desse fato até por vocês. E imediatamente eu já coloquei no grupo dos diretores e estou conversando com eles para nossas ações serem tomadas, porque foi longe da escola, né? E a gente identificou até que são alunos que nem compareceram na aula, mas usava-se a camiseta da escola. Então, vê bem como é a situação. Às vezes o pai manda o filho para a escola, mas não verifica o caderno quando chega em casa, não sabe se esse filho frequentou a aula. e hoje tem tudo a pronta entrega, por exemplo. As escolas têm grupo e informam o pai. Então, veja bem, é uma responsabilidade muito grande, não do diretor, tá? Mas dos pais, porque o filho saiu da escola e foi para este local. Então, quer dizer, pai não põe horário de chegada para em casa. E hoje em dia, os pais têm que cuidar de tudo isso, né? Olha, a escola solta 10 para 5, 5 e 15 você tem que estar aqui, meu filho. Mas não. Então, aí acontecem essas coisas, essa situação. Graças a Deus, não aconteceu algo mais grave, mas pode acontecer. Olha, eu vou mandar esse áudio, esse vídeo para o Ministério Público, para que ele tome as providências. Vou pegar todos os nomes dos alunos para esses pais serem chamados, né? Para que isso não aconteça. Também já fiz uma parceria com a Polícia Militar e a Ronda Escolar vai estar fazendo essa ronda, sabe? Em tudo quanto é lugar. Porque a gente nota que aquilo lá foi um encontro marcado, né? E isso é bastante sério, né? Alertar os pais para cuidar do celular dos filhos, porque quem vai responder é ele. Agora, Bazé, é sobre isso que eu ia te perguntar. Parece que tudo foi articulado e armado pela internet, ou seja, entre os próprios alunos mesmo. O que a escola pode estar fazendo para tentar, não digo investigar, mas tentar antecipar e evitar? Sim, nós já evitamos várias. Inclusive, mandamos para o Ministério Público uns alunos de uma outra escola. Há uns dois anos atrás, eles estavam marcando esse encontro. Não aconteceu porque o Ministério Público foi ágil, né? Imediatamente chamou os pais lá, sabe? Então, é isso que a gente tem que fazer. E a escola também fazer essa investigação que já está fazendo, tá? Para a gente articular tudo isso e chamar esses pais à responsabilidade. Sobre o episódio de quinta-feira, já sabe já quem são esses alunos, até porque eles mesmos filmaram. E eles mesmos depois entregam o coleguinha, né? Eles falam, aluno é assim, adolescente é assim, eu não vou levar sozinho. Fulano estava comigo. Então, a gente vai descobrir todos, para a gente fazer essa articulação. Quais são as primeiras medidas que a Secretaria de Educação vai tomar? Não, nós já fizemos, né? Os que a gente já descobriu, o Conselho Tutelar já está articulando. Então, estamos investigando os outros que ainda não sabemos o nome, nem de que escola é. Mas nós não vamos parar por aqui. A senhora até mencionou que vai levar também ao conhecimento do Ministério Público. Sim. Para isso, eu tenho que ter todos os nomes dele, endereço, né? Para facilitar essa ação. É um fato lamentável. E muito, e muito. Sabe, a gente não pode deixar com que nossos alunos, ainda mais vestidos com a camiseta da escola, nem que não tivesse vestido, né? É uma violência. E a gente faz tanto trabalho nas escolas para que isso não aconteça. Mas, infelizmente, é isso. Tá certo, Bazeia. Obrigado pelas informações. Então, tá aí, então, as medidas, né? Após esse fato lamentável. Já foram identificadas boa parte desses alunos que cometeram este ato, que marcaram, inclusive, um novo encontro. E agora, o Conselho Tutelar e o Ministério Público irão tomar as medidas cabíveis. Volto ao estúdio. Obrigada, Israel. E a gente segue acompanhando esse caso, né? Essa meninada, ao invés de estudar, né? Fica brigando aí nas ruas da cidade. Sete horas e quinze minutos agora. Sete e quinze. Olha só, gente. O governo de Mato Grosso do Sul participou neste domingo do Fórum Empresarial entre Brasil e Indonésia, no Rio de Janeiro. O evento, que é paralelo, né? O G20, foi mais uma oportunidade ao Estado para viabilizar grandes investimentos privados. Uma das reuniões foi com a Bracel, que confirmou que alinhou os próximos passos para a construção da fábrica de celulose em Água Clara. A empresa pretende investir 4 bilhões de dólares na unidade aqui em Mato Grosso do Sul. E já foi iniciado, inclusive, o processo de licenciamento ambiental com o estudo previsto para ficar pronto até fevereiro do ano que vem, sendo mais um empreendimento no setor dentro do Estado. A unidade terá capacidade produtiva de 2,8 milhões de toneladas de celulose em uma área localizada a 15 quilômetros do perímetro urbano de Água Clara. A perspectiva é de gerar 10 mil empregos na obra e 3 mil na operação. O governador disse, abre aspas, participamos do Fórum Empresarial Indonésia-Brasil, onde tivemos uma rodada de negócios com empresários dos dois países. O motivo principal da nossa vinda é para nos reunirmos com a Bracel, que é uma empresa do grupo RGE da Indonésia, que discute uma planta industrial no Estado, afirmou o governador. O Eduardo Hiddle destacou que estes novos investimentos da Bracel no Estado vão gerar empregos e melhorar a renda dos cidadãos. Sobre a Bracel, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruc, citou que a empresa já tem investimentos importantes no Estado. Ele disse que ela tem a sua base de plantio em Água Clara, que já está se expandindo para Santa Rita do Pardo e também Bataguaçu. Começou no Estado há cinco anos e já temos mais de dois mil empregos aqui em Mato Grosso do Sul. A empresa, inclusive, inaugurou um viveiro com mais de 250 mulheres já contratadas. A cadeia produtiva florestal em Mato Grosso do Sul gera mais de 14 mil empregos diretos e 12 mil indiretos. Conta com quatro fábricas de celulose em operação, já tendo anunciada a quinta, né, a Arauco, que já está em andamento aí, e confirmada a sexta, que é a Bracel. Este cenário é fruto de um ambiente positivo de negócios construído pelo governo de Mato Grosso do Sul. Está aí uma reunião importante, né, que o governador Eduardo Riedel, o secretário Jaime Verruc, participaram junto com representantes da Bracel, empresários que confirmaram, então, a instalação da fábrica de celulose da Bracel no município de Água Clara. Ele já tem uma base florestal há cinco anos em Água Clara, agora está expandindo para Santa Rita do Par, do Bataguaçu, nessa região leste aqui do estado, e para o próximo ano, eles entram com esse pedido da licença, já, na verdade, já entraram com esse pedido da licença ambiental, até fevereiro do próximo ano, esse documento deve ser emitido, e a partir daí a empresa deve iniciar o processo para a instalação desta fábrica, mais uma fábrica de celulose, a sexta, aqui em Mato Grosso do Sul, no município de Inocência. Arauco, inclusive, já está em pleno andamento com a sua obra no município de Inocência, né? É a quinta fábrica, a quinta unidade de celulose aqui em Mato Grosso do Sul, e aí isso faz com que Mato Grosso do Sul, essa região leste do estado, realmente se transforme no Vale da Celulose, como já é chamada. Sete horas e dezoito minutos, sete, dezoito, e por falar em fábrica de celulose, gente, a gente tem novidades em relação a Eldorado Brasil, porque a Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, decidiu suspender os direitos políticos da C&A Investimentos, acionista minoritária da Eldorado Celulose e controlada pela Paper Excellence. A medida preventiva solicitada pela Eldorado, controlada pela J&F, impede a C&A Investimentos de participar de decisões em assembleias gerais da empresa, além de impor outras restrições. A decisão é parte de uma investigação sobre possíveis práticas anticompetitivas atribuídas à Paper Excellence no mercado de celulose brasileiro. O CAD avalia que a empresa estaria criando barreiras para o funcionamento ou desenvolvimento de concorrentes, uma prática que, segundo o órgão, pode gerar danos irreversíveis ao mercado. Apesar de uma audiência de conciliação realizada nesta segunda-feira no Supremo Tribunal Federal, no STF, as partes não chegaram a um acordo, mas manifestaram a intenção de continuar as negociações. E o que está em jogo, gente? O conflito entre a Eldorado e a C&A Investimentos reflete-se no mercado da celulose um setor estratégico para a economia brasileira. A medida do CAD é significativa, pois busca garantir equilíbrio de forças enquanto o caso é comprovado. Segundo especialistas, a suspensão dos direitos políticos de uma acionista minoritária é uma ação que demonstra a gravidade das alegações. E agora, os próximos passos, o CAD continuará as investigações e uma decisão definitiva dependerá da análise das evidências demonstradas. Enquanto isso, a Eldorado e a Paper Excellence podem tentar avançar nas negociações medidas para resolver esse impasse. Então, segue aí esse impasse envolvendo o controle acionário da Eldorado Brasil, fábrica de celulose, aqui em Três Lagoas. E agora teve mais uma decisão. Ontem, inclusive, teve uma reunião para ver se ia entrar numa conciliação no acordo a Paper e a JF, mas não avançou nesta reunião do STF ontem, não. E a gente segue acompanhando essa novela, então, envolvendo a disputa acionária da Eldorado Brasil. Agora são 7 horas e 21 minutos, 7h21, e hoje, gente, é o dia da bandeira, é dia 19 de novembro, é o dia da bandeira. Você sabia disso, que é o dia da bandeira? Pois é, o dia da bandeira é uma data celebrada no dia 19 de novembro, em homenagem, né, à bandeira nacional, um dos símbolos mais importantes do nosso país. É celebrado no dia 19 de novembro, porque a nossa atual bandeira foi estabelecida nessa data em 1889. A atual bandeira brasileira, ela foi uma consequência da mudança que aconteceu em nosso país em 1889 e da adoção do regime republicano. Ela foi criada para apagar símbolos relacionados à monarquia. Seus autores foram Raimundo Teixeira Mendes, Miguel Lemos, Manuel Pereira Reis e Décio Vilares. Então, hoje, dia 19 de novembro, é celebrado, é comemorado o dia da bandeira nacional, né, esse símbolo do nosso Brasil tão importante e deve ser um momento de homenagens a um dos principais símbolos do nosso país, que é a bandeira nacional, né. Dia 19 de novembro, então, é a data reservada em nosso calendário para celebrar o dia da bandeira. 7 horas e 22 minutos agora, 7h22. Vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações aqui no RCN Notícias. É já, já. Apoio LRG Construtora, transformando o seu sonho da casa própria em realidade. Madeforros, valorizando o seu ambiente. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. Cicobi Metalcred, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi Metalcred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade, onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC, além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos, concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521-0789 ou visite a agência na rua Dr. Munir Tomé, 764, para saber mais. Cicobi Metalcred é mais que uma escolha financeira. Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas, com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região. com 25 anos de história, a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil. Todos os nossos empreendimentos têm como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias. O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG. Quem tem mais experiência sabe o que faz e faz melhor. Há 12 anos, a Madeforros oferece o que há de mais moderno em forros, divisórias, drywall, além de boxes para banheiros, vidros, persianas e pisos laminados. Vendedores especializados nas melhores soluções para seus projetos. Solicite seu orçamento sem compromisso pelo WhatsApp. 984424443. Rua Irmã Rosita 59 Vila Aro ao lado da Made Minas. Madeforro valorizando seu ambiente. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. Há mais de uma década no segmento de terceirização, a Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas. A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem. Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help. É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. E aí, é, 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 é rádio, é TV, é, 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 é jornal na internet, é, 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 é conteúdo pra você que vive o MS. É, 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 é. R-C-N-meia-7 ponto com ponto B-R-B-R-B-R-I-S-E-I-S-E-S-E. R-C-N-meia-7 ponto com b-R-B-R-I-S-E-S. R-C-N-notícias. Agora às 7 horas e 26 minutos, Se você está acompanhando o RCN Notícias e está pensando em adquirir um imóvel e sair de vez do aluguel, espere um pouco antes de financiar sua casa, pois a LRG, construtora que há anos vem investindo aqui na nossa cidade, está chegando novamente para te proporcionar uma moradia com muito conforto, com muita segurança e o melhor, acessível. Em breve tem aí o condomínio residencial Ecoville Três Lagoas 5, que é mais uma oportunidade incrível para você que é morador de Três Lagoas. Com esse novo empreendimento, a LRG vai superar a marca de mil sonhos realizados aqui na cidade. Não é apenas sobre sair do aluguel e investir em mais qualidade de vida para você, não é só sobre comprar o imóvel, para realizar um sonho. Então, aguarde aí e logo mais você vai poder aproveitar as melhores condições de compra. Quer saber mais? Entre no site da LRG, www.lrgconstrutora.com.br e você vai conhecer mais sobre a LRG Construtora, que está transformando vidas e construindo o futuro em Três Lagoas. Ana? 7 horas e 28 minutos agora, 7h28. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto? O Alfredo chega com informações para a gente a respeito do funcionamento do comércio, viu gente? Porque amanhã é feriado, viu? Amanhã é o dia da consciência negra, é um feriado nacional. E vamos saber com o Alfredo como que será o funcionamento do comércio aqui em Três Lagoas. Aí, Alfredo, é com você. Olá, Ana. Bom dia novamente para você e para todos que nos acompanham. É igual uva passa no arroz no final de ano. Para uns agrada, para outros não. Para uns é benéfico, para outros não. Mas é claro que tudo tem aí uma certa conversação, uma certa negociação de que dá certo para todos, porque tudo que é bem conversado é bem organizado, é benéfico para todos. Suede, bom dia. Amanhã temos mais um feriado aí. Tivemos na semana passada, agora temos outro. Como que está o planejamento para os comerciantes e a conversação que você está tendo com esses comerciantes para mais esse feriado? Bom, bom dia, Ana. Bom dia a você. Bom dia a todos os ouvintes da cultura, a todos os espectadores. Dizer que dia 20 de novembro é um feriado novo para nós. E como vocês todos sabem, o Brasil é um país que tem feriado demais. Não somos contra o feriado, não somos contra a homenagem. Mas o que nós achamos é que, comparando o Brasil com outros países, que trabalham 7 dias por semana, 30 dias por mês, o Brasil está andando na contramão da história. Então, amanhã, a grande maioria do comércio de Tras Lagos funcionará, abrirá suas portas, a minha loja abrirá as portas. Nós estamos recebendo lá no sindicato muitas solicitações e nós acreditamos que nós vamos funcionar amanhã. Apesar de ser um feriado nacional, a nossa legislação municipal permite que nós trabalhemos, desde que compramos as obrigações trabalhistas, pagamos as horas extras dos funcionários e muitas empresas abrirão amanhã. Portanto, o comércio, quem precisar comprar alguma coisa, pode vir para o centro que, com certeza, encontrarão muitas lojas abertas amanhã. Nós não somos contra, não estamos de maneira nenhuma desobedecendo nenhuma lei, mas só que nós precisamos faturar, nós precisamos ganhar dinheiro para pagar as nossas contas, nossas obrigações sociais, nossos funcionários, os nossos fornecedores e as nossas despesas fixas que todo mês nós temos. Então, esse mês, por exemplo, nós tínhamos dia 2 feriado, dia 15 feriado, agora dia 20 feriado também é muito feriado dentro de um mês, mesmo porque no sábado nós já trabalhamos até as 14 horas e no domingo é um dia de descanso. Portanto, nós acreditamos plenamente que há necessidade, sim, de termos a consciência de trabalhar para darmos conta do nosso recado. Porque a carga tributária no Brasil é muito alta, mas eles não lembram justamente isso, que nós temos que ter condições de pagar os nossos compromissos. Suede, agora que é um feriado novo, muitos não se atentam que é necessário seguir um protocolo, um rito, para poder fazer a abertura, conversar com o sindicato de varejo, conversar com o sindicato dos trabalhadores. Como é feito para a gente poder alertar esse comerciante que, às vezes, não está ciente de como irá proceder nesse feriado novo? Bom, nesse feriado e todos os feriados, a necessidade daquelas empresas que tenham funcionários e vão utilizá-los nesse feriado, aquelas que não vão utilizar o funcionário, ela pode abrir normalmente, não precisa dar satisfação para ninguém, porque a nossa legislação permite que se abra a empresa. Agora, aquela empresa que tenha funcionário, ela precisa fazer o acordo excepcional de trabalho, entrar em contato com o sindicato de comércio varejista através do telefone 3522-3371 ou 98471-6016, conversar com os nossos secretários. Eles vão orientar todos os empregadores de como fazer esse requerimento, de como preencher os requisitos para que as empresas estejam corretas e trabalhando dentro da lei. Então, é simples, o sindicato de comércio varejista está à disposição, o sindicato dos empregados também, mas esse requerimento tem que ser feito no sindicato patronal. E nós estamos à disposição para que todas as empresas que queiram abrir, que elas consigam abrir sem problema algum. Em caso daquele comerciante que não fez ali esses protocolos para poder fazer a abertura, como proceder e o indicado para eles? Não, o indicado é procurar o sindicato e fazer o requerimento, porque nós temos hoje o dia inteiro, então todas as lojas podem ir lá, os nossos funcionários estão à disposição para orientar, porque é simples de fazer, sabe? Porque, na realidade, a obrigação trabalhista, ela precisa ser cumprida a risca, porque o funcionário, ele trabalha no dia de feriado e ele tem que receber. Agora, se a empresa quiser utilizar, se ela tiver três funcionários e quiser utilizar um, paga a hora extra de um. Se não quiser utilizar nenhum, os proprietários podem abrir empresa, não precisa fazer acordo, não precisa fazer nada. Mas, desde que tenha um funcionário, há necessidade, sim, da elaboração do requerimento e o protocolo e a anuência dos dois sindicatos para que os funcionários tenham garantido a sua remuneração. O horário de funcionamento amanhã, qual que vai ser? Não existe horário prefixado. O nosso horário comercial é das 8 às 18, quem quiser abrir das 7 às 17 pode abrir, quem quiser abrir das 7 às 12 pode abrir, então, é livre a opção para o empregador abrir o seu estabelecimento amanhã. Mas, eu já digo a você, grande parte do comércio de Tralagos amanhã funcionará, inclusive a minha empresa e as empresas do meu ramo também, a grande maioria funcionará amanhã. Suiz, muito obrigado. Eu que agradeço a vocês pela ajuda e pelo suporte que dão a nós, porque o nosso trabalho depende muito de vocês. Muito obrigado a você, muito obrigado, Ana, a todos, e tenham um bom dia e um bom feriado amanhã. Nós temos que homenagear, sim, o dia do feriado amanhã, que é o dia da consciência negra, mas nós precisamos também pensar que o trabalho é necessário para todos nós. Obrigado a vocês. Bom dia, Suiz. Bom dia. Então, Ana, para aqueles que vão aproveitar, trabalham na indústria ou em outro setor, vai estar de folga amanhã, o comércio vai estar aberto, então, você pode vir aqui para a área central de Tralagos e aproveitar esse dia de descanso para poder comprar, poder renovar aí seu estoque, poder aproveitar as promoções e já fazer aí a antecipação das compras de final de ano, Ana. Certo, Alfredo. Obrigada, viu, pela tua participação. Obrigada, Suiz, também. Agora são 7 horas e 35 minutos, 7h35. Vamos para a capital agora? Vamos ao vivo com a participação da Karina Anunciato, que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande. Oi, Karina. Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia a todo mundo aí em Três Lagoas. Isso mesmo, viu, trazendo a informação aqui de Campo Grande. E a gente traz um caso, Ana, aconteceu ontem aqui na capital. Um funcionário de uma transportadora ficou ferido, precisou ser socorrido após uma encomenda explodir na mão dele. Isso mesmo, viu. Empresa localizada aqui no bairro Coronel Antônio, em Campo Grande, ela tem esse serviço, né, de prestação de serviço, de fazer o transporte, ser transportadora, entrega de produtos e serviços, né, como o que a gente conhece daquilo que os correios realizam, essa transportadora faz esse tipo de serviço. No momento em que o funcionário manuseava um dos pacotes, esse pacote explodiu na mão desse funcionário. Por sorte, ele não ficou gravemente ferido, mas é claro, foi um baita de um susto. E essa situação mobilizou, inclusive, a equipe do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, da Polícia Militar, que foi acionada para ir até o local e iniciar a investigação. Inclusive, os policiais, né, eles ficaram ali até por volta das 19 horas, ontem, sete horas da noite, investigando para ver se outros pacotes semelhantes a esse não poderiam estar também na transportadora. Por sorte, nada mais foi encontrado. Mas preocupou bastante, chamou a atenção. Hoje, depois da investigação já apurada, levantada pela polícia, a empresa já volta a funcionar, mas fica agora, né, Ana, sempre aquela preocupação e o alerta também para o protocolo de atendimento e vistoria das mercadorias que são transportadas por empresas desse tipo. Ana. Tá certo, Karina. Obrigada, viu, pela tua participação. Karina Anunciato, trazendo informações para a gente direto da CBN Campo Grande, emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação. Sete horas e trinta e sete minutos, sete e trinta e sete. Agora, em pouco, nós falamos, né, que hoje é comemorado o Dia da Bandeira. E eu quero agradecer aqui a audiência da Cléo Mariana. Ela diz, olha, tem um hino da bandeira. Antigamente, a gente cantava na escola. O Marcel Caponjamed diz, nos anos 60, no Colégio Patronato, nós cantávamos o hino nacional antes de entrar para a sala de aula. Hoje mudou, né? A Cléo Mariana ainda diz, olha, que tinha até poesia que a gente tinha que declamar. Era muito bom. Hoje foi se perdendo os costumes. Antigamente era assim mesmo, né, Totó? Todos os anos antes de entrar, pelo menos na minha época também, a gente cantava o hino nacional, né? Hoje não tem... Teve uma época aí que o governo era outro e eles exigiam esse tipo de coisa, né? Mas esse sentimento cívico tem que ser, né, nascer pelo país que nós estamos vivendo, né? Não tem que ser imposto. Tem que ser sentido e ser exercido. Exatamente. Aí vai valer a pena. Bem isso, 7 horas e 38 minutos agora, 7h38. Gente, o programa municipal de controle do tabagismo em Três Lagoas será descentralizado e passará a funcionar em cinco postos de saúde. Uma capacitação para os servidores que atendem nas unidades de saúde foi realizada no plenarinho da Câmara Municipal com o objetivo de prepará-los para atender pessoas que querem deixar de fumar. A coordenadora do Núcleo Permanente em Saúde, Jamila da Silva Gomes, explica que a ideia é fortalecer o programa que durante anos ficou centralizado no Centro de Atendimento Médico, SEM. Hoje o programa é centralizado no SEM, né, que é o Centro de Especialidade Médica e a ideia da gestão é descentralizar esse programa para que ele possa ser ofertado para a população dentro do seu território, né, que é ali mais próximo da casa dela, né, no postinho de saúde que a gente fala, que são as unidades de saúde da família. Jamila explica que o programa vai funcionar em cinco postos de saúde do bairro Santa Rita, Paranapungá, no Nova Três Lagoas, Interlagos e Novo Oeste. Todas as pessoas que têm interesse de fazer a cessação tabágica, ela pode procurar a sua unidade de saúde, tá, se a unidade de saúde da família dela não for uma unidade de referência, ela vai ser referenciada para a unidade de saúde mais próxima. A gerente de prevenção e controle do tabagismo da Secretaria Estadual de Saúde, Carla Tatiana Rodrigues, destacou que o Estado tem trabalhado no fortalecimento dos programas dos municípios. Sim, atualmente nós temos 56 municípios que fazem e desenvolvem esse programa, né, o Programa Nacional de Controle do Tabagismo, e no ano passado nós tratamos 2 mil, aproximadamente 2.200, né, pacientes foram tratados e nós queremos dar acesso à população do Estado todo. Estamos trabalhando para que no Estado inteiro tenha esse programa de tratamento. De acordo com a última pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde, em Três Lagoas existem mais de 14 mil pessoas fumantes e desse total, pouco mais de 1.100 conseguiram deixar o vício. Essa pesquisa é a Pesquisa Nacional em Saúde, ela foi feita em 2019 e ela trouxe, baseada no percentual de fumantes, né, que a pesquisa mostrou, então, baseado na população de Três Lagoas, chegou-se aos números de fumantes que foram apresentados, né. Porém, a gente sabe que muitos não buscam tratamento, né, muitos não querem fazer o tratamento, mas que existe uma grande demanda aqui no município, né, e que eu estou, assim, bem otimista com relação à reestruturação do programa, que vai poder atender essa demanda reprimida, digamos assim. Matheus Pirolo, gerente de apoio do Sistema Estadual da Vigilância Sanitária, também participou da capacitação e abordou a questão do cigarro eletrônico. E trazer conhecimento de primeira, conhecimento de ponta para esse pessoal, esses profissionais de saúde que atuam nos postos de saúde, estarem por dentro das questões relacionadas aos cigarros eletrônicos, o porquê da proibição, os malefícios que ele causa à saúde, né, estratégias para o enfrentamento desse consumo que hoje a gente vê desenfreado. Matheus ressaltou que o uso faz muito mal para a saúde. O cigarro eletrônico, ele tem mostrado suas consequências nocivas à saúde de forma muito mais rápida do que o cigarro comum. Então a gente tem um conjunto aí de consequências para quem faz uso contínuo e habitual de cigarro eletrônico. Então nós temos a DPOC, que é um, ele é fator de risco para a DPOC, né, que é uma doença pulmonar obstrutiva crônica, que causa o enfisema e causa bronquite. São doenças muitas vezes irreversíveis. Tem a questão do AVC, desarranjos cardiovasculares, o AVC, o derrame, né, e a questão do câncer também, de pulmão e do trato respiratório. Tá aí, né, gente, importante esse programa descentralizar, né, garantir mais oportunidade para que as pessoas possam deixar o hábito de fumar esse vício, né, 14 mil fumantes aqui em Três Lagos, pouco mais de 1.100 conseguiram deixar o vício, outras pessoas não concluíram o tratamento, mas também era centralizado, não estava funcionando direito. Agora a ideia é que possa levar esse programa para os postos de saúde e funcionar a contento. 7h43 agora, 7h43, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio, LRG Construtora, transformando o seu sonho da casa própria em realidade. Madeporros, valorizando o seu ambiente. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. Ciclobe Metalcredi, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. O Natal está chegando e a promoção Família Tudo do Grupo RCN não podia ficar de fora da melhor época do ano. Para fechar com chave de ouro, nesse Natal tem um quadriciclo de presente para você. Para participar você já sabe, compre nas empresas parceiras Alternativa Náutica, Panificadora Shopping do Pão, Ótica Especializada, Boutique do Café, Implanto Prime, Daisy Sobral Brand e Yes Cosmetics. Karina, elétrica 3, HD Solar. Você também concorre interagindo nas rádios Band FM, Cultura FM, na TVCHD e nas nossas redes sociais. Família é tudo. Mais uma promoção. Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Conheça o recibo de depósito cooperativo do Cicobi MetalCred. Investimento com oportunidade única para quem busca segurança e rentabilidade. Onde você pode ter retornos de até 115% do CDI. Investindo no RDC, além de ver o seu dinheiro render mais, você também participa da promoção Casa dos Sonhos. Concorrendo a uma casa mobiliada. Entre em contato pelo 3521 0789 ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé, 764, para saber mais. Cicobi MetalCred é mais que uma escolha financeira. A Ruiz Climatização tem o que há de mais moderno no mercado em gestão de climatização. Com a implantação de um plano de manutenção, operação e controle através de sistema moderno e transparente, você pode gerenciar seus equipamentos na palma da mão. Evite gastos desnecessários. A Ruiz Climatização tem as melhores soluções para a otimização da climatização de sua empresa. Agende uma reunião pelo WhatsApp 13997 901827. Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas. Com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região. Com 25 anos de história, a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil. Todos os nossos empreendimentos têm como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias. O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG. É, 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 é rádio, é, 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 é jornal na internet. É, 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 é Agora, 7 horas e 47 minutos, você está acompanhando o RCN Notícias. Olha, há mais de uma década no segmento de terceirização, a Foco Serviços é referência em soluções para condomínios e empresas. E através de uma equipe multidisciplinar e altamente qualificada, a Foco oferece um amplo portfólio de serviços, passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada, jardinagem, tudo com apoio da equipe da empresa FastHelp. E atenção no cliente, padronização dos serviços e acima de tudo responsabilidade. É dessa forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações. A Foco Serviços fica ali na José Amilcar Congro Bastos, 753. O telefone é o 67992087518. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ana? 7 horas e 48 minutos agora, 7h48. E novembro, gente, é o mês dedicado à conscientização sobre o câncer da próstata. A campanha Novembro Azul, que busca incentivar ainda mais homens a se cuidarem, tem várias ações acontecendo. A gente acompanha agora na reportagem do Israel Espíndola. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, representando cerca de 29% dos casos de câncer. Os dados são do Instituto Nacional de Câncer, o INCA. Somente em 2023 foram estimados mais de 70 mil novos casos no país, o que ressalta a importância de iniciativas que promovam a conscientização e o diagnóstico precoce. A região onde a situação é mais grave é no Nordeste. Ainda de acordo com o INCA, dados da taxa de mortalidade é significativa, com uma média de aproximadamente 15,9 mortes a cada 100 mil habitantes. Superior à média nacional, como explica o urologista Rafael Tibiriçá. A gente não tem esse dado correto. A gente tem a estimativa para este ano, no Brasil, 60 mil novos casos de câncer de próstata. Diante desse cenário, que a campanha do Novembro Azul busca conscientizar sobre o câncer de próstata e reforçar a importância do autocuidado, do diagnóstico precoce e do acesso à saúde. Nas ruas de Três Lagos, os homens parecem estar sendo mais zelosos com a própria saúde. Que ele se conscientize e se cuide, né? De rotina faz, meu pai já é de idade e eu, com frequência, vou ao médico para ver se está tudo certo. Mas não está muito legal, mas estamos aí. A recomendação médica é que, a partir dos 40 anos, homens realizem exames anuais de toque retal e dosagem de PSA, antígeno prostático específico. Para aqueles com histórico familiar da doença, recomende-se iniciar o acompanhamento a partir dos 40 anos. Tenho. Ser médico eu vou sempre. A próstata está tudo certo? Está. Todo ano eu faço. Essa conscientização de que o homem tem que ir ao médico. É obrigatório ir, né? Não tem como não ir, né? Deixar para a última hora, porque depois piora as coisas, né? Tem que procurar sempre o melhor. E como piora, seu Jaime Barbosa. Por isso, é essencial a prevenção, como ressalta o urologista Rafael Tiberiçá. Prevenção é visitar o urologista. A prevenção é você ir uma vez por ano no urologista. Quem não tem acesso direto ao urologista, vai no posto de saúde, vai no clínico geral, vai no seu cardiologista e faça os exames. Se tiver alguma alteração, procura o urologista, que é o médico indicado para fazer esse tipo de preventivo. No início, a doença é silenciosa. Por isso, a importância de se buscar o atendimento periódico com o médico urologista. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, de cada seis homens, um é diagnosticado com câncer na próstata. No entanto, muitos casos são assintomáticos nas fases iniciais, o que torna o diagnóstico precoce ainda mais importante. Para você ter uma noção, se a gente aqui em Terezagoas, nós somos 130 mil, de seis pacientes, um vai ter câncer de próstata. Então, aproximadamente, aqui em Terezagoas, nós teremos mais ou menos uns 25 mil casos. Não, por ano, né? Mas se a gente pegar a população toda, uns 25 mil pacientes terão câncer de próstata. Então, o câncer de próstata, novembro azul, é a data, a chamada na TV, na rádio, que a gente divulga. Mas o preventivo é feito o ano inteiro no urologista, uma visita anual ao urologista. E veja o caso do seu José. Ele é um bom exemplo de quem venceu o câncer na próstata. Falou na cara dura, assim, falou, você tá com câncer. Falei, mais é aquele lá de cima. E pegou e me medicou, prendeu até a urina, com licença da palavra, que fiquei quase morto. Aí fui no hospital, lá no consultório dele, me consultou, falou, você tá com assim, assim, assim. Mas usei até sonda, graças a Deus. Até hoje, todo santo dia é dois à noite e um de manhã, comprimido. E pronto, tô liberado, urino bem, mas nunca deixo de sempre estar fazendo. Eu já fui, já fiz, tô beleza e tô tranquilo. Tá aí, gente, muito importante, viu, a prevenção. Sete e cinquenta e três agora, sete horas e cinquenta e três minutos. E a Prefeitura de Três Lagoas, através da Secretaria Municipal de Saúde, com o apoio do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, realiza hoje dois eventos para dialogar sobre a equidade racial na saúde pública. Os eventos que são abertos a toda a população, trata-se de capacitação para agentes públicos e munícipes e uma roda de conversa voltada para profissionais da saúde, comunidade acadêmica e usuários do Sistema Único de Saúde, o SUS. Quem quiser participar, deverá realizar a inscrição antecipadamente, tá? Então vai haver uma capacitação com o tema. Sua consulta tem cor? Discutirá a perspectiva racial no atendimento em saúde, como garantia de equidade. Destinada a profissionais da Rede Municipal de Saúde, o evento será realizado no plenário da Câmara Municipal, das 13h30 às 16h30. Um outro evento será no período noturno, às 19h, no Campus 2 da UFMS. Acontecerá a roda de conversa com o mesmo tema. O encontro é voltado para agentes municipais de saúde e acadêmicos, também os usuários do SUS. Olha, quem quiser participar, então, tá aí os dois eventos alusivos ao Dia da Consciência Negra amanhã. 7h54min, 7h54min, a gente fala agora de esporte. Na próxima semana, Mato Grosso do Sul estreia na primeira divisão do vôlei de praia e a dupla responsável por essa conquista é aqui de Três Lagoas. A reportagem é do Israel Espíndola. Os treinos seguem intensos na quadra de areia em Três Lagoas. A dupla Wendrick Augusto e João Gabriel irão representar Mato Grosso do Sul nos Jogos Escolares da Juventude em João Pessoa, na Paraíba. A dupla que no ano passado, no mesmo torneio, conquistou o terceiro lugar, faz a estreia na primeira divisão do vôlei de praia e a expectativa é boa. Ah, eu tô bem confiante. Chegar lá, fazer o que a gente vem trabalhando e tentar buscar o topo, né? Na primeira divisão do vôlei de praia, as duplas são mais fortes e experientes. Mas isso não intimida os atletas de Três Lagoas, que estão bem entrosados. O Wendrick e o João Gabriel estão treinando há três anos e eles sabem como devem agir dentro de quadra. A gente vem treinando muito, né? A gente vem trabalhando, a gente já tem uma noção de quem a gente vai enfrentar lá. E a gente tá consciente disso e a gente vem trabalhando bastante pra chegar lá e bater de frente com os caras melhores, assim, no caso. Os estados melhores. Mas a gente tá bem confiante pra enfrentar eles. João e Hendrick estão disputando os torneios há três anos e essa parceria e sintonia faz toda a diferença dentro de quadra. A dupla de Três Lagos colocou o Mato Grosso do Sul na primeira divisão do vôlei de praia. E na chave da dupla sul-matogrossense estão as seleções da Bahia, Amapá e o Paraná. Caso a dupla avance no torneio, poderá enfrentar São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. E pode preparar a torcida que a dupla de Três Lagos vai dar o melhor. A gente joga desde 2021 juntos e a gente vem trabalhando. Às vezes, tipo, esses três anos é meio complicado que a gente bate boca, às vezes, discute algumas coisas, mas é muito bom pro nosso convívio juntos, né? Mas a gente tá bem confiante em dupla, querendo, assim, jogando juntos. Henrique Augusto é aluno da Escola Estadual Dom Aquino Correia. Já o João Gabriel estuda na Escola Estadual Afonso Pena. Dois jovens de Três Lagos que são destaque no cenário estadual e nacional. Para a técnica Ana Rita Muniz, os garotos estão preparados e pode esperar que teremos muita entrega por parte dos atletas. O que eles têm que esperar é isso mesmo, é bater de frente mesmo. É independente, né? Igual você falou, a gente pisa no freio, né? A gente não tá com aquela, ah, porque nós vamos voltar, nós vamos ser... Não, cara, vamos dar o melhor. Se tiver morrendo, nós vamos morrer atirando. Nós vamos tá partindo pra cima. E eu conto, sim, o que eu posso falar pra vocês, que vai ter muita entrega. Acho que de todos os lados, né? Tanto minha, quanto dos meninos, vai ter uma entrega absoluta. Na dificuldade, em tudo que tiver aí, nós vamos ter muita parceria e lutar pra representar melhor nessa cidade. Três Lagoas é destaque no vôlei de praia, tanto no feminino, quanto no masculino. O município já é considerado celeiro desta modalidade. Para a técnica, o ponto fundamental é o entrosamento. Com certeza, né? Porque dupla é casamento, né? Então, eles se conhecem na hora que já tá nervoso também, do qual como eles disseram, né? Tem esse... eles já brigam, eles sabem... Então, inclusive, o que aconteceu de um ano pra cá também foi deles se entenderem melhor. Então, eu acho que vai... igual eu tô falando do lance da entrega. Até nesse fator mesmo, assim, do relacionamento entre eles vai ser muito bacana. Então, espero que nós consigamos dar o nosso melhor ali dentro e que venha o melhor resultado aí. Parabéns à dupla, né? A dupla é Três Lagoas, que possa representar bem Mato Grosso do Sul. 7,58 agora. Quero deixar registrado aqui também um recadinho da Simone. Ela disse que lá na escola em que a filha dela estuda, na Elson Lott Rigo, eles cantam o hino nacional toda sexta-feira. E ela disse que gosta muito, tem muito orgulho da escola por essa prática. Olha que bacana, né? Nós falamos que hoje, dia 19 de novembro, é comemorado o dia da bandeira, né? Da bandeira nacional. E a Simone dizendo que lá na escola em que a filha dela estuda, na escola municipal Elson Lott Rigo, eles têm esse hábito, essa prática de cantar o hino nacional toda sexta-feira. Antigamente era assim em todas as escolas, né? Muito bacana. Obrigada, viu, Simone, pela audiência. 7,59, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quarta-feira. Quarta não, hoje é terça. Hoje é terça, amanhã que é quarta-feira, amanhã que é feriado. Desta terça-feira, agradecendo pela tua audiência, pela tua companhia. Muito obrigada, viu, gente? Amanhã é feriado, não tem RCN Notícias. A gente volta a se encontrar na quinta-feira em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você um ótimo dia, bom feriado. Aproveita com moderação. Apoio LRG Construtora, transformando o seu sonho da casa própria em realidade. MADEFOROS, valorizando o seu ambiente. Foco Serviços, soluções inteligentes para condomínios e empresas. Ruiz Climatização, tecnologia e inovação na palma da mão. Cicobi Metalcredi, faça mais que uma escolha financeira. Hospital Auxiliadora, 105 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias.